Espera ai, o ritual satânico ainda não começou Uuuu, toma! Eu achei que ia ser legal Não, não foi legal Ih, caramba, eu caí! Ih, ó, eu vou no aviso Tô vivo, tô vivo, tô vivo O que? Como você tá vivo? Eu não consigo subir Olha lá, cara, que otários, eu vou até ficar observando aqui Tá falando, rapá Ó, ó, o BitGran tá habilidoso, gente Ah, o BitGran tá habilidoso Eu roubei o carro comemorando Wow, what the fuck? Nossa, o macacão aqui, brother Que? É o gumbi de gravata Ih, meu Deus Peraí, eu vou levantar o cappuccino agora Não! O que é que você tá fazendo comigo, gente? Não, não, não me joga aqui pra gente Não, não, não Tchau Eu não sei sair daqui Eu vou ajudar o pack Ajuda o pack Ajuda o pack Aê, sai, sai Não precisa de ajuda, não Não, não, não Falou, falou, falou Sai, pai Nossa, tô dando muito like, tô dando muito like Pode me bater Nossa Eu tô vindo É o boné pra mim Ih, eu vou chumbar o teu boné aqui Não, meu boné Que nojo Caralho, véi Ah, não Vou pegar aquela madeleira Olha ali, olha ali Capoeira, capoeira Tom, tom, tom O pé passou e o moleque não viu O pé passou Isso aqui é capoeira É capoeira, brother Eu não vou parar de te juntar Toma Nossa É Jiu Jitsu isso aqui Caralho Não, não, não Vale WWE Então tá Ei, caramba Então É não Toma Não Ei, caramba Como assim A gente tava desmaiado Vindo da mãe É não Pera aí O que tu tá fazendo aí, rapa? Que isso? Tô possuído, brother Tô treinando pras Olimpíadas aqui O ginástica Ai, o ataque Morreu Meu Deus Meu Deus Quem é que fez essa voz? Eu tô com medo Vem com medo Caralho Eu tô empiei, brother Meu Deus Vamos ficar aqui no canto escondido, cara Ai, tchau, tchau Vamos fazer isso aí Ai, ai Parece um macaco Segura aí, segura aí Seu delícia O armlock Ai, o armlock vestido Não, é minha única fraqueza Caraca, tu deu uma bota no braço, mano Eu não Meu cotovelo sai do lugar Pra você me pegar uma cabeça, né Tem uma chupadinha na cabeça aí É Uh, peguei aqui, ó Eu não tô entendendo mais nada, gente Já A gente fala A gente tá impedindo as regras do cabaçuta Eu tô preso da rodovinha aqui, brother Vem aqui Bananeira, um, dois, três e... Pera Bananeira Uh Bicho, eu tô preso aqui Eu acho que eu vou morrer Não, eu tô preso aqui de novo Eu sou muito burro Onde é que ele tá, amigo? Eu tô preso aqui de novo Eu sou muito burro Me dá a mãozinha Vai, vamos ajudar, pai Eu vou ajudar, pai Eu vou ajudar, pai Eu vou ajudar, pai O que que foi isso? Eu não sei Vem aqui, velho Eu tô preso na parede, socorro A parede tá me sugando A parede tá me sugando Tem que soltar ele, bitch, vai Peraí, deixa eu te pegar A parede tá me sugando, gente Vem, vem Vem, vem União faz a força, bitch Vamos Não, não Peraí É o Pottergast Tá me sugando Olha o azul ali É o azul ali Eu tô preso Aí ele voltou Ele voltou pra lá Vai, puxa Vai, 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 vai Oeeeeeeeeey! O cara não gosta de um papo de edição hoje. De um paz, um paz, um paz aqui. Mano! Meu Deus, olha esse pé. Olha o pé dele. Me ajuda. Oh, tô empatando, tô empatando. O pegache pegou minha perninha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Me segura. Ali. Oh, tô quase pegando uma mãozinha dele. Peguei, peguei, peguei. Me puxa! Me puuuuuxa! Vem! o rio o rio ai ai eu tava morto caramba meu cadáver tava ali exposto ah agora eu vou pro negócio deita 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 nossa olha o posicionamento aqui bumbum caramba ah aqui eu já to pronto pra aviar o camion aqui na minha frente pei não olha o rio pegando a perninha tomando um agregadável aqui olhando o bicho o bicho já põe mano eu to vivo cara eu to vivo olha o rio eu to vivo eu to vivo o bicho me solta me solta cara eu to vivo eu to vivo eu to em baixo do caminhão eu to em baixo do caminhão o que que é isso eu não acredito, eu vou ter um mal ataque eu tava espionando aí olha ali, olha ali eu nunca vou morrer porra, falou, falou, nunca vou morrer falou, tô lá dentro e a câmara, e a câmara não tá ouvindo o que que tá acontecendo? oi galera oi galera ah não me bateram, que porra meu deus, o que tá acontecendo aqui tem um azul lá no canto ai eu to apanhando tem um cara batendo em mim ai eu nem sei o que eu to fazendo vai na cabeçada eu to na cabeçada a câmara ta virando a gente vai ver porra caralho i met o wise man on a mountain top e 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